E a implementação de uma faixa exclusiva para motos reduziu o número de acidentes em uma das principais avenidas de São Paulo. O exemplo pode ser usado para reduzir vítimas de trânsito no país. Um acidente de moto mudou a vida de Wagner. A batida foi tão forte que ele apagou na hora. Ficou 42 dias em coma que deixou sequelas. Hoje, anda e fala com dificuldade. Eu trabalhava e fazia faculdade. Ainda pagava aluguel de casa. E hoje não pago mais aluguel, não trabalho. Mudou completamente. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego revelou que as motos estão envolvidas em 54% dos acidentes no Brasil. Só em 2021, o Sistema de Saúde Pública gastou quase 280 milhões de reais para tratar motociclistas que sofreram traumas. Quem roda pelas ruas de São Paulo tem que conviver com o perigo do trânsito. Você já sofreu algum acidente com a moto? Já. Já? Como é que foi? Quase que eu morri. É? Acontece muito? Bastante. Já vi dois lá atrás agora. Para tentar diminuir o perigo, foi criada em São Paulo a Faixa Azul, em duas das avenidas mais movimentadas da cidade. Ela é sinalizada e separa a circulação de motos e carros. Para esse consultor de trânsito, uma iniciativa que pode salvar vidas. Ela traz economia de vida e o importante é economizar vidas. Então é uma experiência boa que precisa ser mais intensivada, apesar de ser uma solução para vias de grande movimento. A Faixa Exclusiva para Motos foi implementada em São Paulo há um ano e, segundo dados da Prefeitura da cidade, neste período não houve registro de mortes. A ideia agora é expandir este corredor dos 23 quilômetros atuais para 220 quilômetros. E não só aqui na Avenida 23 de Maio e na Avenida dos Bandeirantes, mas pelas principais avenidas da capital paulista e nas marginais do Rio Pinheiros e Tietê. Franklin trabalha há 20 anos como motoboy e já perdeu as contas de quantos acidentes sofreu. Para ele, a Faixa Exclusiva ajuda, mas a educação de motoristas e motociclistas é fundamental para o projeto dar certo. Com propaganda, com anúncios sobre o condutor também dos seus carros. O motoboy de buzina, às vezes, não é para xingar, só para dizer, estou aqui, entendeu? Segundo o Conselho Nacional dos Sindicatos de Motoboys e Motoentregadores do Brasil, 600 mil pessoas utilizam motos para trabalhar na capital paulista e grande São Paulo. E existem 1 milhão e 300 mil motos registradas na região. E orienta os motoqueiros, não adianta a Faixa Exclusiva se não pilotar com cuidado. Eu procuro andar dentro da velocidade, eu procuro, né, minhas sinalizações. Pilotar com cuidado e usar todos os equipamentos de segurança. Por quê? Nós é o Wayback. Qualquer batidinha cai no chão.